Oi gente, tudo bom com vocês? Que saudade de gravar um vídeo testando o makes, né? Foram tantas novidades por aqui e eu cheia de alergias na pele sem poder gravar mas finalmente vou tirar esse atraso aqui hoje Não reparem na minha testa porque tá cheia de bolinha, gente Eu tava assim com uma alergia que tava descendo aqui pelo pescoço mas deu uma acalmada e eu resolvi arriscar pra gravar oremos aqui pra que não piore, né? Não vai piorar, gente, não vai piorar Eu apliquei o Magic Cream da Charlotte pra ver se dava um jeito, né? Porque a pele, além das bolinhas, tava um pouco ressecada mas nem o Magic Cream tá dando jeito nessa pele, gente Eu vou aplicar um pouquinho do primer também da Charlotte o Under Glow Primer que eu adoro esse primer, ele dá uma radiança muito bonita pra pele assim, um visto bem natural de pele, assim, bem cuidada e eu não tô podendo usar nada na pele nada, tipo, de ácido então toda a minha rotina tá um pouco de lado mas vamos ver se eu consigo dar um up, sabe? porque eu ando até desanimada mais de uma semana sem usar maquiagem direito então preciso dar um up no meu rosto, na minha vida Eu vou aplicar um pouquinho desse primer da Tati que eu adoro pra dar uma protegida aqui entre o primer e a base né? E o resto da maquiagem o Under Glow, ele tem uma formulação muito boa então eu apliquei por baixo porque esse da Tati, ele dá uma leve disfarçadinha nos poros bem leve então por isso que eu tô aplicando ele depois mas o certo seria aplicar ele antes de tudo essa formulação da Tati é muito boa assim, pra proteger a pele mas essa da Charlotte também tem ácido hialurônico e tudo mais então primers aplicados a base que eu vou aplicar hoje, gente vocês pediram muito pra já colocar em ação no último vídeo de comprinhas que é a base da Shiseido por quê? já tem resenha dela aqui no canal logo que lançou, né? eu tinha ganho essa amostra aqui de uma amiga né? da base e essa amostra é muito boa quase que eterna ainda tem até um restinho aqui porque eu ficava salvando, né? pra um dia que eu quisesse usar muito essa base essa daqui é na cor 310 a cor que eu fiz a resenha, né? essa base eu gostei tanto que eu quis comprar ela no tamanho normal, né? no tamanho original e eu comprei a cor 240 mas aí você vai pensar nossa, Lud que abismo aí, né? de diferença de numeração pois é, eu comprei a 240 porque na verdade eu queria a 260 que era uma antes da 310 tá? a 310 ela tem um fundo rosado e a 260 tem um fundo assim neutro pro amarelado eu queria a 260 mas não veio a 260 a 310 veio e esgotou rápido então eu comprava a 320 que eu achei na verdade muito amarela não tem ficado muito boa com bases muito amarelas ou comprava a 240 que tem um fundo um pouco mais neutro então a base, ó tá vendo? ela tem essa embalagem lindíssima, né? porque na resenha vocês não puderam ver a embalagem porque eu tava com a amostra mas olha ela tem esse vidro fosco né? que eu acho super elegante aí é que você gira pra poder sair o produto ó, a 310 tá aqui 240 tá aqui ó 310 ela tem um fundinho um pouco mais neutro pro rosado não sei se tá dando pra ver e a 240 ela é neutra mas ela é um pouquinho amarela a 310 ela some no meu dorso né? talvez seja a cor realmente mais apropriada então eu vou aplicar ó a 240 aqui pra que vocês possam ver ela não vai ficar escura olha, tá vendo? eu tô muito clarinha tô pegando zero sol eu acho a cobertura dessa base muito bacaninha eu acho que ela é perfeita pra assim, aquela base bem democrática pra vários tipos de pele pra oleosa ela funciona se a pele não for muitíssimo oleosa se você usar bons primers pra pele seca ela também se adapta ela não é dessas bases que vincom muito na pele ela tem uma naturalidade ela fica naturalzinha eu gosto muito dessa base eu vejo muitas pessoas gostarem dela também eu gostava mais da 310 porque ela me deixava um pouco mais moreninha sabe? aquela ilusão de pessoa um pouco mais bronzeadinha 240 é bem palmito mesmo mas a gente na verdade é a minha pele eu tô muito clara a gente vê pelo pescoço que não tá ruim a cor e assim além dessa questão da alergia minha pele não tá na melhor das peles tô numa fase realmente complicada preciso que desespetem meu vududol aí porque olha não tá fácil não viu? não tá fácil não semana passada minha boca tava toda estourada essa semana alergia não acredito muito em signos mas mercúrio retrógrado dá um tempo mas ó tá vendo gente olha eu acho muito bonita essa base muito bonita mesmo ainda mais quando a gente coloca os outros produtos não acho que ela fica demais mas ela cobre bem tá vendo olha eu tenho marca de espinha aqui as minhas perebinhas são todas escondidas no dia a dia honestamente eu nem usaria corretivo tá? mas eu vou usar esse corretivo esse hino de corretivo aqui que é o da Armani Power Fabric muito bom vocês sabem que eu amo né? teve vídeo dele batalha dele com o da Charlotte recentemente aqui no canal e eu acabo gostando um pouco mais do da Armani porque eu acho ele mais versátil sabe? o da Charlotte ele é mais alta cobertura tá? e ele é um pouco mais grossinho eu acho o da Armani ele cobre bem sem ser aquela ultra cobertura mas ele é muito elástico na pele muito fácil de aplicar pro dia a dia e eu prefiro mil vezes o da Armani quando eu quero uma coisa mais tchã aí eu uso o da Charlotte que ele tem mais cobertura e até porque o da Charlotte né gente aquele pingo de corretivo então eu guardo ele para momentos assim que eu quero um bafo a mais na maquiagem ó esse da Armani ele é muito naturalzinho sabe? muito gostosinho de aplicar e ele fica pleno durante o dia gente pleníssimo e agora eu vou assentar gente com um repeteco aqui né que vocês estão cansados de ver ultivamente que é o pó da Chanel tenho usado bastante ele né até pra poder fazer valer o dinheirinho né investido né ele é esse pó gigante que vai ficar assim de herança né pras nossas próximas gerações agora eu vou aplicar um pouquinho do primer de olhos da P.Louise gente vai ser mais uma pessoa na vida de vocês além da Karen Bacchini falando bem desse primer de sombras dessa base de sombras eu amo estou apaixonada a sobrancelha eu nunca faço na frente de vocês né gente mas é porque minha sobrancelha é muito complicada muito complicada e com essa quarentena não tá rolando sabe? tá muito difícil muito difícil e agora eu vou aplicar o bronzer da Charlotte Tilbury o Airbrushed Bronzer né gente esse bronzer ele é divino além da embalagem né que é perfeita o toque dele é tão acetinado sério eu não tenho assim é o melhor bronzer da minha coleção e ele esfuma tão bem olha só como ele fica natural toda vez que eu uso assim é um choque sabe do quanto esse produto é perfeito mesmo com todas essas perebas na cara o meu era cor medium tá quem interessar possa a lojinha da lua ela recebeu o reestoque da cor medium não sei se até esse vídeo ir ao ar ainda vai ter aliás a maioria das coisas aqui eu adquiri lá na lojinha da Luciana vou deixar o contato dela aqui embaixo corretivo da Armani a paleta que eu vou usar Divine Rose ela ainda tinha em estoque também a rosinha as últimas unidades inclusive tá porque a embalagem rosinha ela vai ser edição limitada e é ela inclusive que eu vou usar agora essa queridinha aqui gente a embalagem a caçinha não tenho coragem de jogar fora jamais é muito linda né vocês viram um vídeo aqui a Divine Rose 1 e 2 que eu tenho a duplinha eu vou mostrar aqui elas por fora eu hoje eu vou usar a Divine Rose número 1 tá porque eu tô nessa vibe rosinha aqui né e é pra ir na ordem também né primeiro uma maquiagem com a 1 e o próximo vídeo então eu vou fazer com a 2 e a 2 é essa barra rose gold maciça aqui maravilhosa né a 2 infelizmente não tem mais lá na Lou só se vocês encontrarem alguma loja aí perdida porque ambas as rosinhas já esgotaram no site da Pathy dizem que vai voltar mas não sei não é garantido né ela falou que seriam realmente edições assim bem limitadas dessas rosas pra quem não conhece Pat McGrath gente ela é maga das sombras juro pra vocês maravilhosa perfeita essa mulher faz sombras assim muito incríveis a Divine Rose número 1 como vocês viram lá no Live Soar essa é uma paleta mais clarinha mais calminha eu acho ela mais neutra mais pra você usar assim no dia a dia e tal bem a vibe que eu tô hoje sabe assim uma make mais clássica mais elegante porque olha esses tons aqui não é tudo que a gente mais usa e eu gosto que ela é um pouco mais friazinha que é toda a vibe que eu tô no momento assim de tonzinhos mais malva tem até um douradinho mas são douradinhos um pouco mais contidos né aquele dourado muito bronze né a Divine 2 já vai pra esse lado mais quente né apesar dela ter umas sombras aqui que são bem neutras né essas aqui essa rosinha também não é tão quente mas todas essas aqui ó tá vendo são um pouco mais quentes e essa sexo terrestre ó ela tá rosa aí né mas ela é meio verde olha tá vendo ela tem um efeito assim multidimensional maravilhoso é assim um hino de sombra é uma sombra que você não encontra em outro lugar talvez assim com uma vibe parecida igual uma querida que comentou da sombra da MAC que parece um pigmento da MAC que era meio azul e meio marrom né é a mesma vibe mas essa da Pat McGrath ela tem mais cores ela fica pro verde assim bem musgo e vai passando pro verde verdadeiro aí vai pro dourado aí depois vai pro roxo vai pro meio rosa ela tem assim mais complexidade do que as outras sombras que eu já vi por aí tá então bebês eu vou aplicar deixa eu olhar aqui que eu não preparei nada pra hoje eu vou aplicar essa sombra aqui essa mate aqui mais malvinha né pra ver como é que ela atua tá ó gostei viu bem elegantinha mas um pouco mais pigmentada do que eu previa né ai meu Deus mas é que o que eu me recordo das sombras da Pat assim dessas paletas maiores é de não ser as mates assim serem tão pigmentadas elas serem um pouco mais secas tá é diferente daquela paleta Golden Opulence que eu tenho que é vermelha com glitter que as mates são muito macias muito macias no entanto essa aqui eu não tô achando tão seca quanto as mates da Bronze Seduct eu não tô achando de boas de aplicar mas tá vendo ela tem uma vibe um pouco mais fria né é uma sombrinha bem estilo noivinha cadáver que eu amo eu vou pegar essa sombra aqui ó tá vendo ela tem um shimmerzinho mas eu vou dar uma aquecida assim digamos ó bom é bom pra vocês saberem que a pigmentação não tá de brincadeira não hein quando vocês forem aplicar já aplica pouco a câmera parou de gravar e eu não percebi mas o que que eu apliquei eu apliquei aquela sombra essa sombra aqui ó tá vendo pra dar uma aquecida e um pouco da marrom mate mais escura ó aqui no cantinho interno externo quer dizer ó agora gente eu acho que eu vou fazer um cutzinho aqui mas é uma coisa bem leve que eu não gosto daquele cut muito marcado não na verdade nem sei se eu poderia chamar isso de cut eu tô só clareando aqui um pouco eu vou usar essa sombra aqui ó tá vendo mais clarinha olha que é bem bonita viu bem nossa senhora nossa senhora gente brilha muito socorro eu não esperava por esse tiro olha só isso aqui gente que sombra mais perfeita fantástica essa sombra espero que a câmera esteja captando essa emoção tá vendo vários microbrilhinhos nossa muito perfeita um cristal lapidado essa sombra eu gostei tanto dessa taupe aqui que eu acho que eu quero aplicar ela pra cá estou impactada a Pessima Grave estou impactada eu agora vou aplicar ainda mais no cantinho essa sombra aqui que ela é meio rosadinha sabe ó tá vendo olha que lindinha vivi até a picada ela um pouco mais pra cá também tudo depende também da combinação de sombras que você usa por exemplo se eu usasse esse marrom aqui com essa sombra aqui ela já é mais pro dourado meio rosa meio pêssego essa daqui também é mais pro dourado olha tá vendo essa daqui é um é um taupe mais bronze né então tudo é escolha das sombras que você usa né eu vou aplicar um pouquinho da marrom aqui ó só pra fazer um acabamentinho essa minha ring light aqui ela puxa muito pro me deixa um pouco morta porque ela é 70% branca e 30% amarela só então não sei como é que eu tô saindo aí mas ao vivo tá assim muito perfeito tá um rosinha que eu não tô vendo captar na câmera tô passando lápis claro pra não ficar uma coisa muito pesada eu vou agora pegar um pincelzinho assim de detalhe e vou aplicar essa sombra aqui mais clarinha pra realçar aqui abaixo da sobrancelha achei a sombra perfeita pra isso pra cantinho interno também e agora a gente chegou o momento da máscara da gente testar a máscara da Ruda a máscara nova dela a Legit Lashes vem nessa embalagem aqui também tem lá na pronta entrega da lojinha da Luciana a máscara ela tem a embalagem muito bonita na minha opinião muito condizente assim com a linha de maquiagem dela que é toda preta tem o pó que é preto a base com a tampa assim preta fosca e de um lado ela é pra curvar né curvar e alongar e o outro lado é de volume então são dois lados da máscara a máscara é grandinha sabe eu achei bem bonita mesmo vou aplicar a de curvar e alongar antes pra que vocês possam ver bom ela alonga mesmo que eu já tô sentindo daqui que alonga eu sinto que por ela não ser muito gordinha você consegue pegar bem na raiz também sem ficar fazendo aquela bagunça de borrocar sabe tanto aqui no início muito boa de início aqui ó tanto aqui no finalzinho ela também tem uma curva olha que ela se ajeita bem aqui na raiz dos cílios aí você vai trabalhando as camadas né eu acho que é uma boa máscara também pra aplicar aqui embaixo né um lado bom pra você aplicar aqui embaixo máscara gordinha quem tem isso aqui alto como eu tende a borrar tudo ó umas duas camadinhas do lado só de alongar e eu gostei muito não empelota tá vendo deixa o cílio assim bem fininho assim digamos sabe não fica aquele fio grosso quem gosta desse efeito mais bonequinha tipo natural eu acho que vai gostar bastante agora eu vou aplicar o lado de volume né pra gente ver o lado de volume ele é mais flexível tá vendo ele tem um aplicador assim ó bem é ele é como se fosse triangular né o lado do alongamento tá vendo ele é curvado né até pra curvar melhor um aplicador é bem diferente e esse é bem flexível também esse lado aqui de volume ele vai se ajeitando sabe no seu cílio achei bem interessante vou aproximar pra que vocês possam ver a diferença olha não dá pra negar né é um efeito bem legal viu eu acho que o efeito dela de alongar sobressai mais do que o de volume eu vou tentar aplicar o inverso pra gente ver nossa eu acho que o lado de volume antes eu vou gostar bem mais que o de volume antes olha já dá um mega efeitão ele agarra bem sabe na raiz dos cílios e vai puxando gente essa de volume é tudo tudo gostei bem mais do de volume antes olha só como ficou puxadinho aqui o cílio vou aplicar agora a de alongar a gente para tudo esse é o jeito certo de você aplicar de volume antes com a de alongar depois tá porque a de volume ela deixa eles mais grossinhos mesmo e você vem com a de alongar e você pega esse restinho do de volume que tá nos cílios e espalha e fica tudo e você alcança todos os cantinhos e olha fica parecendo um cílio posticinho assim bem natural eu gostei muito proteja esse lado a todos os custos porque olha tá vendo ele ficou eu não sei se na câmera dá pra mostrar mas ele ficou mais assim certinho sabe abriu bastante o olhar né mas eu achei que essa forma de aplicar com o de volume antes ficou bem melhor gostei muito eu acho que ela vai ser mais promissora ainda porque a fórmula dela tá meio mole ainda acho que quando ficar mais consistente ainda isso aqui vai ficar um arraso vai ficar um estrondo sério gostei bastante da máscara ó e o blush da Fenty gente ele é mini tá não vou negar porque ele é mini mas ele é mais barato do que o bronzer né do que aquele tamanho de compacto original dela que eu tenho aqui eu não tenho o contorno cremoso tá o meu é em pó eu confesso que eu prefiro ele pequeno do que ter um blush por exemplo desse tamanho pagar 30 dólares num blush desse grandão que eu sei que eu não vou usar tudo né já esse aqui menorzinho é 19 eu consigo pegar assim mais cores com um pouco assim menos dinheiro né do que se eu pegar 2 dá 60 se eu pegar 2 dá 38 eu prefiro pegar 2 cores 3 cores desse menor do que comprar um grandão assim até porque gente blush eu tenho muitos e isso aqui é muito pigmentado eu já usei acho que dá pra ver aqui a marca do meu dedão ele é bem pigmentado eu vou pegar esse pincel aqui da East Cosmetics pra aplicar que é um pouquinho só e olha tá vendo ele é muito pigmentado acho que dá pras duas bochechas só o encost a encostada que eu dei aqui olha só eu encostei e ele é muito pigmentado e ele é muito bonito essa cor é a Cool Berry que eu acho que combinou perfeitamente com a vibe dessa paleta de Vine Rose 1 olha indico muito essa cor fica uma corzinha de saúde tá vendo muito fácil de esfumar olha ele tem uma naturalidadezinha mas ele não realça os poros então eu acho honestamente que vale muito a pena queria inclusive mais cores dá pra você fazer aquele stripping aqui né que você aplica mais pra cá olha é muito bonito muito bonito e é um cremoso verdadeiro sabe você vê que o produto é cremoso não é aquele produto híbrido mas no entanto ó eu apliquei por cima do pó e tá super de boa super tranquilo de aplicar você pode aplicar com o dedo também dando batidinhas assim ou com o pincel do jeito que eu fiz que espalha e esfuma com a maior facilidade é um verdadeiro cristal essa cor aqui eu tô apaixonada eu vou fazer um swatch aqui ó olha como ele é pigmentado gente muito pigmentado tá vendo então tem que ter cuidado ó mas ele esfuma bem vou aplicar ele mais fortinho ó com o dedo então ele fica mais concentrado ainda sugiro que vocês apliquem pelo menos essa cor com o pincel porque senão ele vai ficar patati mas olha lindíssimo 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 tô apaixonada por esse blush já pressentindo que vai ser um dos meus favoritos ainda mais que ele tem essa textura cremosa que eu tô gostando pra caramba de iluminador eu vou aplicar esse aqui da Becca que eu acho que tem toda a vibe do momento aqui que é esse o Becca Parisian Lights né que é o Becca Paris que tem a torre e foi maravilhosa ai que saudade de usar eu uso na beiradinha aqui pra não tirar o relevo tá mas é muito lindo eu amava quando a Becca ela fazia essas coleções de passaporte que minha pele tá tão mas tão tão ruim que não tá nem realçando a beleza dessa base hoje e agora eu vou aplicar o meu spray da Hourglass gente que eu não vivo mais sem essa buraquinha aqui meu Deus do céu que produto maravilhoso porque olha a pele tá super mate né e eu vou aplicar pra ele dar assim uma naturalidade ele tem a bruma super fina sabe eu gosto muito assim é o melhor spray que eu já testei de batom gente eu tenho duas opções aqui eu posso ser uma fada e aplicar esse nudinho aqui bem clarinho da MAC que vai super combinar com esse look divina rosa né ou posso dar uma apimentada nas coisas aqui e aplicar esse batom divo da Charlotte Tilbury o Scarlet Spell que tem gente eu já mostrei no vídeo de comprinhas né essas boquinhas maravilhosas dá muita pena de usar olha isso aqui gente que coisa mais linda não dá pena de usar maravilhoso eu sei que pudesse ter uma votação aqui eu vou aplicar o vermelho né pra vocês verem o quanto ele é perfeito a Luciana trouxe a coleção Love Filter também que foi a última coleção que também tem essas boquinhas maravilhosas que nas cores um pouco mais assim de noiva né não tem uma noiva tem um nude rosadinho que é o Eden Bells tem um nude mais amarronzadinho que é o Mrs. Kisses tem o First Dance que não chega a ser um vermelho sabe ele é um vermelho rosado contido mas esse aqui é tipo babado confusão e gritaria eu fui ali pra frente do espelho pra aplicar o batom melhor e meu Jesus Cristinho que vermelho é esse Brasil olha eu tô assim desestimulada de aplicar um nude aqui depois porque vai apagar completamente essa maquiagem que eu amei por sinal gente esse vermelho é tudo e esse vermelho gente o Scarlet Spell ele é edição limitada tá ele não vai ficar pra sempre é a venda na Charlotte então aproveitem porque olha é um vermelho fechado é um vermelho chiquérrimo tá eu vou agora aplicar um pouquinho de pó pra tirar um pouco das texturas do rosto né eu sempre gosto de vir com o pó da Charlotte ou então com o da It Cosmetics né aquele soltinho apagar pó dos depois eu aplico aqui ó e olha tá vendo ele tira bastante as texturas do rosto fica assim uma pele flawless né e olha a make gente eu amei olha essa sombra eu espero muito que a câmera esteja captando que ao vivo tá assim uma delicadeza uma coisa uma chiqueza olha muito diferente mesmo essas sombras da Pátria não tem palavras pro quanto eu já tô apaixonada por essa paleta de sombras tá mesmo sem usar assim sendo a primeira vez que eu tô usando eu tô procurando aqui o meu só que eu vou aplicar um pouquinho mais de blush né porque aquela chineladinha raider é necessária né vocês sabem que eu amo olha o pó da Charlotte como inclusive deu uma disfarçada aqui nas minhas perebas né da testa eu espero que tenha dado pra ver porque ele parece ter um efeito facetune assim no rosto maravilhoso a máscara da Ruda gente eu gostei muito viu eu acho que ela vai ficar ainda melhor porque sempre quando eu abro a máscara eu não gosto muito sabe exceto as da It Cosmetics que elas são assim um hino em todas as fases da vida delas até meio seca elas ficam um hino elas conseguem dar uma levantada no defunto né os cílios com certeza vai virar aí uma das minhas máscaras favoritas especialmente o lado de volume eu acho que ela tem essa questão do lado de aplicar primeiro assim eu acho que faz a diferença e o batom da Charles gente ele tem uma textura ele fica mate né mas ele é tão confortável gostoso assim nos lábios sabe um verdadeiro veludo mas assim muito 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 bom de usar e olha ele fica bonito não fica borrando né não adivar nenhum gente divina é tudo que eu mais uso são esse estilo de cor assim eu amei que ela tenha essa pegada um pouco mais fria fica muito diferente das outras paletas que eu tenho aqui que são marrons assim mais quentes né mais avermelhados marrons assim com fundo um pouco alaranjado essa paleta ela puxa muito assim pro acinzentado essa sombra aqui mal ela é bem acinzentada tá e eu achei ela elegantíssima pareada com esse marrom fica tudo de bom gostei muito do brilho das sombras essas duas aqui eu achei muito especiais essas mais pra cá elas são um pouco mais comuns mas essas quatro aqui eu achei que elas são especiais sim talvez não seja a paleta de sombras mais escandalosa da Pets Maguire a dois eu acho que os brilhos dela são mais pá mas isso aqui ó é tudo que eu mais uso eu tenho certeza que eu vou usar muito mais a um do que a dois o que eu mais que eu testei aqui ó gente o bronzer da Charlotte reitero o quanto ele é maravilhoso a base de Synchro Skin é da Shiseido vocês viram que a cor ficou boa então 240 eu acho que é minha nova cor pro pescoço aqui ficou super ultra usável e tudo que eu usei aqui maravilhoso gente acho que eu usei tipo os mais queridos assim os melhores dos últimos tempos corretivo da Armani esse blush da Fenty também que cor linda ele não realça os pórios não realça as texturas pra quem quer experimentar um produto aí cremoso muito fácil de aplicar vocês viram que eu apliquei por cima de pó não teve problema algum eu não sei ainda a questão de duração posso contar pra vocês em um próximo vídeo mas eu gostei muito a princípio do acabamento dele você pode aplicar ele mais forte mais fraquinho regular a intensidade spray da Hourglass puro amor pode achar que eu até que tenho curtido mas outros clássicos aqui na minha coleção como o Underglow da Charlotte excelente o primer da Tati aqui queridinha então essa make assim não teve nada de ruim assim nada que eu goste mais ou menos e é com esse close que eu finalizo o vídeo espero que vocês tenham gostado da maquiagem que tenha dado pra ver assim a performance de tudo aqui não esqueçam de curtir pra me dar uma moral especialmente né depois de tanto tempo eu não podia deixar vocês mais na mão eu sei que vocês queriam ver a paletinha da Pet em ação se inscreva se você não é inscrita vai ter vídeo aí com a Divine volume 2 né Divine Rose volume 2 com outros produtos novos porque eu não esgotei aqui as novidades pra mostrar pra vocês me conta o que vocês acharam do batom vermelho poderoso né quem sabe na próxima eu uso então o nudinho fada da MAC mas gente eu não consigo tirar não tenho essa coragem eu vou trabalhar assim agora porque eu estou me sentindo muito musa e olha um grande beijo a gente se fala tchauzinho tchauzinho tchauzinho